Muito bem! Para fazer o leão, você vai precisar de três garrafas, tá? Vai precisar de tesoura, fita crepe, vai precisar de lã para fazer o cabelinho do leão, tá? Tinta para você pintar, ok? Primeira coisa a fazer é cortar as garrafas. Eu já fiz uma aqui, eu cortei mais ou menos para mostrar para vocês a distância, ó. Todas as garrafas que forem servir de pé, que for ser o pezinho dos animais, elas precisam ser cortadas assim, com a parte da tampa para baixo, com essa curvinha aqui, para você poder encaixar a outra garrafa aqui, ó. Olha só como eu cortei. Aqui na curvinha, nessa marcaçãozinha aqui da garrafa, foi que eu fiz essa curvinha aqui de baixo. Então, eu vou fazer isso com essas duas partes, tá? A outra garrafa, ela vai ficar inteira. Essa aqui, a parte que sobrou da garrafa que nós cortamos, vai ser a cabeça, tá? Nós precisamos também fazer uma curvinha, não muito grande aqui, ó. Muito ruim de ver, né? Mas eu vou enviar uma foto para vocês, uma curvinha, porque essa curvinha, ela precisa ser encaixadinha aqui para a cabecinha do leão ficar assim para cima um pouquinho, ó. Certo? Agora, vamos colar. Você vai precisar agora da fita, na hora de colar, você vai precisar passar a fita bem onde fica aqui a emenda, tá? Bem no lugarzinho aqui, para ela ficar firme, tá? Vamos fazer aqui. Isso aqui, agora, precisa ser reforçado com a fita, tá? Onde foi cortado, onde a gente precisa emendar, precisa ser reforçado aqui com a fita. Procure deixar o mais lisinho possível, porque depois disso aqui, a gente vai passar a tinta, e essa tinta vai ser passada por cima mesmo da fita aqui. Pelo menos eu passei, no meu caso, por cima da fita. Se você achar que tá muito grosseiro, você pode passar cola em todo o bichinho, cola branca, colocar jornal ou qualquer outro tipo de papel, papel de seda, por exemplo, e caprichar aí no acabamento. Eu acho que fica bonitinho, ele meio rústico mesmo, ok? Pra mim, já tá bom aqui, ó. Agora, vamos fazer com a outra perna. Ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Todas as vezes que tiver que fazer alguma emenda, ela precisa ser feita dessa maneira, tá? Agora, a gente vai emendar aqui a cabeça. Vamos seguir a mesma linha, passando bastante fita aqui em volta, pra depois a gente poder pintar, ok? E aí, ó, eu vim mostrar pra vocês aqui como que ele tá ficando, ó. É necessário passar fita nele todo, porque depois da fita nele, a gente vai pintar. Eu usei tinta guache, então, precisa ter o... todo o... a fita passada em toda a garrafa pra pintar. Mas, antes disso, antes de você pintar em tudo, você precisa colocar algum peso aqui dentro, ó. Tá bom? Você pode usar qualquer tipo de grão. Você pode usar milho, você pode usar arroz, feijão e você pode usar até areia, pedrinhas também. O cuidado que você precisa ter com areia é que precisa estar bem fechadinho aqui na hora de você colocar o peso, tá bom? Eu vou colocar o peso meu aqui dentro e já vou passar a fita nele todo, tá? Aqui, ó. Já passei fita em todo ele pra poder pintar e, ó, coloquei arroz aqui dentro, tá bom? E ele tá aqui, ó, prontinho, firme e forte. Vamos lá, que eu vou pintar e vou mostrar pra vocês agora como é que faz a juba. Pra fazer aqui a juba do leão, é... eu peguei uma folha tamanho normal e medi aqui 11 centímetros, mais ou menos, mais ou menos 11 centímetros, tá? 11, 11. Agora, eu vou cortar pra dobrar, porque eu vou fazer isso aqui com ele, ó, tá bom? Vamos cortar aqui. Não precisa se preocupar muito com ficar bem certinho, tá? Agora, eu vou medir aqui 7 centímetros. Esses 7 centímetros é menos a espessura que vai ficar a minha juba. Dobrei, dobrei de novo, ó. Agora, sim. Daí, eu passei fita aqui pra eu não precisar colar e ele ficou assim, tá? Agora, o que fazer? Pega a lã, segura aqui na pontinha e enrole, ó. Eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ou dez. Três, sete, oito, nove, dez. Corto aqui. Segura bem aqui em cima pra não soltar. Ó, e cortei. Eu vou pegar uma dessas pontas aqui e vou amarrar. Aqui. Não precisa ficar muito certinho, tá? Bem no meiozinho, não. Amarrou. Amarrou. Pronto, ó. Tá bom? Depois a gente vai juntar tudo assim. Lembrando que o meu leão, ele tá sendo feito com garrafinhas de água mineral. Se você for fazer com garrafa pet normal, 3 litros, 2 litros, você precisa aumentar um pouquinho aqui o tamanho da sua juba, tá bom? Muito bem, voltei aqui. Aqui, ó, ele já está pintado, tá bom? Pintadinho do jeito que eu queria. E agora, vamos colar as peças, tá? Todas elas já estão aqui. O molde está na descrição do vídeo. As orelhinhas, a parte aqui da boca, os pés, as patas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos usar agora a cola quente, tá? Bem no meiozinho. Pezinho pra cá. E agora, ó, 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 Pra fazer o rabo, eu peguei a lã, fiz três tirinhas aqui, três aqui e mais três, tá? Então, eu tenho nove equipares, porque eu vou fazer uma trança. Ok? Olha, eu fiz a trança daquela forma, e o resultado é esse aqui. Amarrei na pontinha, soltei aqui, deixei até uns pra... Soltei, tá bom? E agora, eu vou grudar o rabinho do nosso lion aqui. Vamos grudar também os dentes, tá? Muito bem! Tá aqui pronto o nosso lion, já coloquei ele aqui na jaula, que eu vou usar pra aula. E olha como ele ficou prontinho, tá? Eu dei uma paradinha na juba, e coloquei também aqui na parte de baixo. Olha só como ficou prontinho, ó. E já tô aqui com tudo pronto pras aulas das crianças, ó. Já podemos visitar o safári. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que logo, logo eu vou trazer mais novidades. O próximo animal vai ser o jacaré. E aí O próximo animal vai ser o jacaré. 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 Obrigado.